Será que você já percebeu que para a maior parte das pessoas, inclusive talvez para você, é muito mais difícil se conectar com os outros, especialmente se for para vender alguma coisa? Enquanto isso, existe, parece um grupo de pessoas que, poxa, consegue se conectar de uma forma muito mais fácil, muito mais sutil, parece que eles entenderam alguma coisa que nós não entendemos. E eu te digo, essas pessoas que conseguem se conectar, conseguem persuadir, conseguem influenciar, e efetivamente entenderam algo que poucos compreenderam, inclusive poucas marcas compreenderam, exatamente como a Apple faz com Maestria. Então eu vou te mostrar no capítulo de hoje como é que você aplica esse entendimento que poucos tiveram no seu dia a dia e transforma completamente o nível de impacto da sua comunicação. Se esse assunto é importante para você, senta aí daqui no curtir e vambora, porque essa é a discussão do capítulo de hoje. Fala pessoal, André do Brainpower, Academia Cerebral, criador do método Neuropersuasão, e esse é mais um dos nossos capítulos diários dessa minissérie especial sobre Neuropersuasão, que tem como intenção te preparar e aquecer para o nosso workshop online chamado Semana da Neuropersuasão. E você pode se inscrever gratuitamente aqui em neuropersuasão.com.br, que vai ser uma semana de aulas, e-book, PDF, uma série de materiais para te ensinar o método Neuropersuasão em muito mais profundidade, e você aprender como aumentar o seu poder de persuasão, influência e carisma. Afinal, tudo o que você quer está do outro lado da persuasão. Hoje, então, a gente vai falar sobre por que é que a maior parte das pessoas tem uma dificuldade enorme para conectar com os outros, para vender alguma coisa, enquanto as outras pessoas nadam de braçada. Parece porque elas entenderam algo de diferente, que é exatamente o que a gente vai falar hoje. E só para você ter uma ideia na prática da diferença do que eu vou te ensinar hoje, o Nubio Silva, que é um aluno do curso Neuropersuasão, ele entendeu exatamente como aplicar isso na prática, no dia a dia, na sua própria comunicação. E, nas palavras dele, hoje eu vi que a minha taxa de conversão, a taxa das pessoas que se matriculam depois de eu apresentar o curso, saiu de 20% para 50%, mais do que dobrou. E isso porque eu não mais começo as apresentações falando da parte técnica. No final, eu vou deixar o vídeo dele completo, mas é isso que eu vou te mostrar. Inclusive, o Nubio já deu aqui a mensagem central, já deu a deixa para a nossa comunicação. Hoje, então, a gente vai falar sobre o que de fato faz uma pessoa se conectar com você, dar a atenção dela ou ainda, querer comprar algo de você. E para te explicar isso, vamos então pegar um exemplo? Qual é hoje a marca mais forte que nós temos? A marca mais valiosa? A marca com maior valor de mercado? A única que superou um trilhão de dólares em valor? Se você disse Apple, você está certo. Agora, vamos supor que a gente consegue juntar todos os usuários da Apple aqui na nossa frente. E a gente pergunta para eles, meus amigos, meu amigo, beleza, por que é que você comprou esse aparelho agora? Qual é a configuração técnica deste aparelho que você acabou de adquirir? Seja um computador, seja um iPhone, seja o que for. Eu duvido, mas duvido mesmo que mais do que 5% saiba dizer qual é a configuração técnica. Apesar disso, a Apple é a marca de maior valor de mercado de todos os tempos, simplesmente porque ela entendeu que não é isso que persuade, que não é isso que conecta. Ela entendeu que o que faz a pessoa se conectar é o lado emocional. As pessoas compram emocionalmente e depois elas justificam. Inclusive, se você perguntar agora para um usuário de iPhone, por que é que ele comprou esse aparelho? Se do ponto de vista de tecnologia versus preço, talvez ele encontrasse alguma outra solução melhor. Saiba que alguns vão dizer, bom, eu comprei por causa da velocidade. Outros, eu comprei por causa da facilidade de uso. Muitos vão dizer, poxa, eu comprei por causa do design. Beleza, mas será que você já notou que isso é realmente uma justificativa para aquela compra? Quer ver a prova que é uma justificativa? Pegue uma pessoa então que diga, design. Olha, eu comprei o iPhone por causa do design. Legal, entendi então que design é importante para você, meu amigo. Se ele é tão importante para você, tem alguma outra coisa que você comprou na sua casa por conta do design? A mesa, o sofá, as poltronas? Pode ser que a resposta seja sim. E pode ser então que nesse caso, realmente o design seja algo profundamente importante para aquela pessoa. Porém, você concorda que tem uma chance enorme de a resposta ser não? Não, realmente, a única coisa que eu comprei por conta do design é o iPhone. Neste caso, claramente é uma justificativa. Design não é tão importante assim para a pessoa. O que era importante é que ela gostou, ela se conectou, ela simplesmente queria. E aí ela diz para os outros que design foi o fator que motivou a compra dela. Só que essa foi a única compra, talvez na vida dela, que ela tenha feita por conta do design. Então isso é uma justificativa racional de por que ela comprou. Só que não foi o real motivo da compra. Então, de uma forma simplificada, é assim que a gente forma a nossa decisão. A marca que consegue se conectar emocionalmente com a gente está anos luz da concorrência. Simplesmente porque uma vez que a gente tem a conexão emocional com aquela marca, é muito difícil desfazer. Quando essa marca nos oferece qualquer coisa, a gente já começa a justificar racionalmente os motivos da gente querer aquilo. Mas o fato é que a gente já quer. A gente não achou a justificativa ainda, mas a gente já quer aquilo de qualquer maneira. Por isso que no mundo corporativo, as pessoas que mais têm habilidade interpessoal, elas sobem mais. Ou você ainda não percebeu isso. Tem gente que fala, não, eu preciso estudar mais, eu preciso aprender mais Excel, eu preciso mais isso. Sendo que, obviamente, tudo isso é importante. Mas, efetivamente, você tem que ter habilidade interpessoal. Saiba que o seu chefe já quer promover aquele cara que ele sente alguma conexão. É natural do ser humano. Nós gostamos de pessoas, nós temos emoções, as emoções vêm muito antes da razão. E aí, depois da emoção já existir, a gente começa, então, a buscar justificativas racionais para isso. Esse é o tema de um curso de meses. Mas, quer saber o primeiro passo para você fazer isso? Em primeiro lugar, para de fazer verborragia de detalhes técnicos. Ou seja, pare de jogar detalhes técnicos, números, argumentos em cima da pessoa. Porque isso só vai levá-la para longe de você. Você vai se distanciar dessa pessoa e vai aproximá-la das pessoas que estão, aí sim, conectando de uma forma mais emocional. Deixe os dados técnicos para o final. Primeiro, se conecte emocionalmente com as pessoas. E depois, quando ela estiver buscando a justificativa racional, aí você entrega. Mas nunca comece uma apresentação com os dados técnicos do seu computador, do seu telefone, da sua empresa, da sua carreira, da sua formação. Conecte emocionalmente sempre em primeiro lugar. E se você quiser saber mais a respeito disso e mais detalhes de como é que você pode efetivamente saber, para você realmente ter um método para isso ficar muito mais prático, não deixe de se inscrever aqui em neuropersuasão.com.br. E para a gente encerrar, eu deixo vocês agora com as palavras do próprio Noob, contando um pouquinho mais dos resultados que ele teve, de como realmente ele fez após conhecer a neuropersuasão. Afinal, tudo o que você quer está efetivamente do outro lado da persuasão. Até o capítulo de amanhã. No brain, no gain. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho